E aí galera vou fazer um percurso aqui ó de algumas capturas minha são capturas que estão bem próximas aqui uma da outra essa aqui é uma Guaraipa tá enterrada no barranco ali ó eu vou seguindo aqui mostrar para vocês aqui as capturas que eu tenho esse local aqui aqui eu vou seguindo o valo é o valo que eu falei que gosta de armar aqui tem uma isca mas não tem nada ainda local difícil de andar aqui eu instalei outra isca por aqui ó semana passada vou dar uma olhada aqui o valo tá aqui ó a isca agora não lembro acho que é para cá tá nessa árvore tá ali ó mas não tem nada não tem uma teia de aranha aqui bem encostadinha na árvore ó torcendo para dar uma Guaraipa nessa aí ó agora eu vou voltar no valo ali ó tem mais uma algumas capturas aqui na frente ó já vou mostrar pra vocês a fruta aqui não sei o que que é a semente e aí aí manda uma chuva ali rapaz eu tô longe do carro aí eu voltei no valo aqui ó rapaz engraçado hein mexer na isca ali algum bicho primeira vez primeira vez que algum bicho mexe essa aqui é uma isca de dois litros três litros eu acho tava aqui mas não tinha captura não vou ajeitar ela de novo aqui e já volto aí já coloquei ela ali de novo o valo vem vindo ó eu só desviei dele lá porque ali não passa bora continuando aqui ó vou mostrar as outras capturas aqui pra vocês estão tudo pertinho ó acho que tem uma mandaçaia ó isca de cinco litros viu enterrada ali vou continuar aqui aqui tem outra galera é agora é é agora é é essa eu preciso dar uma olhada nela tô achando que já deu o tempo de levar na volta eu vou olhar se tiver com o tempo eu já levo ela e o valo continua aqui pra baixo vou pausar aqui depois eu mostro se tiver mais alguma eu mostro aí pessoal ó eu tirei a isca aqui pra dar uma olhada eu não tenho muita ideia do tempo que ela tá aqui não tem bastante abelha já tem alimento tem uns potes de mel ali só que ela ainda não desenvolveu muito não tá com um pouco de umidade de água ali no fundo ó por isso a importância dos furos na garrafa tá mas eu tô achando que não tá na hora de levar ainda não tem florídeo não tem nada então eu costumo dar essa olhada pra ver se tá tudo ok tem muita abelha andando aqui ó eu vi umas formigas andando na isca por isso que eu fiquei meio preocupado mas tá tranquilo então vou deixar mais uns dias e volto pra levar daqui uns 10 dias eu volto aqui e levo ela embora aí galera eu continuei descendo o valo mas não tinha mais nenhuma captura e aí eu acabei não registrando ok pra não ficar muito comprido o vídeo se não o pessoal acaba não assistindo aí né mas eu fiz esse vídeo aí pra mostrar os locais que eu armo o tipo de lugar se é no barranco se é no pé da árvore e o ambiente né também como que é aqui eu tô já saindo da mata lugar mais aberto mas lá onde eu mostrei as Guaraipa é bem fechado em locais mais abertos assim costuma pegar mais mandaçaia mais as captotrigona né inclusive tem uma mandaçaia na minha frente aqui capturada que não tá aí nesse vídeo mas eu já tinha registrado ela outra vez tá armando chuva ali vou ficando por aqui agradeço o pessoal inscrito aí e pessoal que não é inscrito dá uma força aí se inscrevendo no canal beleza um abraço até a próxima e aí